Oi pessoal, antes de começar aí o vídeo, eu quero pedir que vocês já dêem o seu like, se inscreva no canal, assim o YouTube vai entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e também ative as notificações, ok? Obrigado por assistir ao vídeo e vamos lá! Essa planta é conhecida como portulaca, mas o nome mais comum que todo mundo conhece é como 11 horas. Essa planta, ela tem várias cores, né? Que varia entre o branco, amarelo, laranja, rosa e ela pode ser simples e dobrada. Eu tenho das duas, como podem ver aí no vídeo, essa é dobrada, eu tenho dela branca simples. Ela fica linda como forração, ela pode ser plantada tanto na terra quanto em jardineiras, pode também ser usada como pendente, você planta no vaso e pendura e ela fica maravilhosa também, fica linda! Olha que interessante que fica o visual das 11 horas nessa floreira de madeira, né? De tronco de madeira. A floração dela ocorre em épocas quentes, elas florescem na primavera e verão. Esse nome, 11 horas, é exatamente porque elas abrem próximos do horário de almoço. Então, por isso que eles deram, né? Assim, esse nome popular de 11 horas. É uma planta que ela precisa de, no mínimo, 4, 5, 6 horas de sol direto por dia. A reprodução dela se dá por sementes e está aqui. Basta cortar um pedaço do caule e plantar que ela pega com muita facilidade. Gosta de água, não aguenta ficar sem água, mas nada de encharcamento. Também, quando forem plantar, usa umas três partes de terra, essa terra pronta que compra em gardens e uma porção de areia, para que fique bem drenada. Gente, vocês gostaram do vídeo? Dê o seu like, né? Ajuda aí o canal a crescer, se inscreva, porque senão o logaritmo do YouTube aí, acha que não estão gostando. Então, ajude o canal aí, se inscrevendo, dando o seu joinha e ativando as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!